Bom dia família Cantinho de Casa, hoje eu estou muito feliz de compartilhar com vocês aí a melhor forma de você podar a raiz da sua frutífera. Pô, mas Márcio, a sua amora está toda linda, está florindo, está com vários frutos, por que você vai podar ela? Isso você vai aprender aqui no vídeo também, qual que é a hora exata de você podar a sua frutífera. Essa amora aqui pessoal, ela já está nesse vasinho aqui de 20 litros em torno de 2 anos, então a raiz já tomou conta 100% do vaso. Quais são os sinais que você tem que podar a sua frutífera? Apesar dela estar produzindo, por que ela está produzindo então Márcio? Porque eu faço uma adubação extremamente forte, extremamente eficaz, por isso que as minhas frutíferas sempre estão lindas e sempre estão fortes. Então pessoal, aqui o vaso está completamente tomado pelas raízes e agora eu vou mostrar para vocês o processo completo. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar aqui essa argila expandida. Na verdade pessoal, aqui a raiz já está rodeando o vaso, então por isso que é tão importante fazer a poda, para ela poder crescer e poder se desenvolver. E eu vou mostrar para vocês a melhor forma de você fazer isso, para criar confiança com vocês, estou mostrando que a minha frutífera está produzindo e ela não vai perder nada, não vai ter nenhum prejuízo para ela não. Para soltar ela do vaso, você vai precisar de uma ferramenta pontuda, pode ser uma chave de fenda, um pedaço de ferro, para você ir rodeando ela assim, para soltar ela do vaso. Como vocês podem ver, ela já está solta toda na lateral, eu expliquei para vocês, agora eu vou retirar ela aqui do vaso. Vou tirar ela aqui para vocês, ela vai sair inteira, você vai ter que dar uma coxinha na base. Viu como é que o torrão sai inteiro? O que você vai fazer? Você vai fazer cortes laterais. Você pode usar uma faquinha, nesse sentido que eu estou mostrando para vocês, para tirar só as raízes axiais. Nunca danificar a parte central aqui do torrão, ok? Muita gente aí vai ficar falando assim, ah não Márcio, você está fazendo a forma errada, a sua planta está produzindo. Isso aqui realmente é para mostrar para vocês que é um procedimento seguro, que não vai danificar a sua planta. Logicamente vai dar confiança de cada um. Vai cortar mesmo, olha. Se fosse um bolo gigante, que vai renovar essa minha frutífera aqui, apesar dela estar produzindo, porque o adubo ela sempre está muito bem, ela não está se desenvolvendo mais. Então é só você ir cortando aí, só essas raízes laterais da planta. Aqui pessoal, olha como é que está aquela quadradinha. Eu já podei a lateral dela, vou mostrar para vocês a poda no fundo. Eu tiro como se fosse esses tapetes. Como se fosse um bolão gigante que eu estivesse cortando. Isso aqui que eu falei para vocês, que a raiz fica rodando no vaso, olha para você ver. Formato circular. Eu vou tirar essa parte aqui, que é a parte da delenagem, e vou substituir. Vou pegar a faquinha, vou cortar. Como vocês podem ver, eu já fiz lá o quadrado. Olha aqui para vocês verem. Essa raiz aqui, estava na parte de drenagem do vaso. Aqui estão os tapetes que eu falei, que eu cortei. Da lateral. Lá o material de drenagem, que eu já tirei as raízes. Como a parte do vaso é estreita na parte de baixo, eu vou tirar essas raízes aqui, que estão rodando o vaso. E olha. Aqui eu já fiz a poda das raízes. Está vendo? Tirei aquela raiz que estava circundando aqui de baixo aqui. Não tem mais nenhuma raiz rodando ali de baixo, não. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar de terra de qualidade aqui no fundo do vaso. Agora que eu já coloquei terra aqui no fundo do vaso, terra de qualidade, eu vou pegar esse torrão aqui e vou colocar ele lá. Lembrando, pessoal, que esse processo aqui até hoje eu só fiz só umas três vezes. Então é o processo que você faz quando a planta não está desenvolvendo mesmo. Agora eu vou colocar terra aqui na lateral, terra de qualidade. Aqui eu já coloquei bastante terra aqui na lateral, mas não completei o vaso. É bem importante que você soque bastante essa terra para ela aderir bem ao torrão. Chegando mais ou menos a essa altura aqui de metade do vaso, você vai fazer uma adubação rica com o seu adubo de preferência. Pode ser NPK, pode ser forte frutas, preferência do freguês. E agora eu vou completar com terra. Aqui eu já completei a terra do vaso. Vou colocar aqui a argila expandida. Um processo que causa uma certa bagunça, ok, pessoal? E agora você tem que regar o vaso. Aqui nós vamos regar como se a gente tivesse replantado mesmo. A água vai ajudar no processo de agregação das duas terras. Lembrando que a gente fez a poda só na parte axial da raiz. Então não vai cair nenhuma folhinha aqui do meu pé de amora, não vai cair nenhum frutinho aqui. A não ser se alguém pegar. Mas isso aí realmente é uma coisa mais difícil de não acontecer. Reguei aqui pela segunda vez. Ele vai descer. Vai unir esses dois materiais. A terra nova rica e a terra velha pobre. Mostra para vocês como ficou aí. E a destruição aqui. Suja um pouco. Bom aí. Então é essa parte dois do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar as dúvidas no canal aí se você tiver alguma dúvida nos comentários. Deixa aquele like para dar força para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, pois sempre a gente tem novos vídeos todo sábado e todo domingo a partir das 13 horas da tarde. Aquele abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.